Semana passada a gente ainda estava num ritmo de entender mais ou menos o que a gente faria durante a Copa, tentando fazer a live dos jogos e tal, não deu tão certo, eu estava sentindo mais ou menos para que caminho a gente iria nessa semana, então não deu para comentar sobre todos os assuntos. Acho que até o último vídeo que eu fiz foi falando sobre o encaixe do Mendoza, mas depois disso outras informações apareceram da negociação, muito relacionada aos valores que o Atlético até toparia pagar, um milhão de dólares ali para ter o jogador, para contratar o jogador, só que o gasto mensal do Mendoza seria muito elevado para o que o Atlético está disponível, enfim, em relação aos outros jogadores do elenco do Atlético, a gente costuma até fazer uma crítica que o Atlético é um clube que costuma pagar salários muito baixos em determinadas situações, mas pelo que se comenta na mídia nacional e principalmente na mídia nordestina em relação ao salário do Mendoza, é realmente um valor bem elevado na casa dos 500, 600 mil. Eu não tenho informação concreta, mas a informação que a gente tem é que é algo acima do que o Atlético está disposto a pagar. E eu fiquei pensando sobre essa situação, porque é o nome com mais hype junto com o Hernani ali, que apareceram por enquanto no mercado do Atlético. Aí, pô, debatendo no grupo de membros, debatendo com os amigos, inclusive com o Furlan, a gente está num questionamento muito constante, né? Porque se falou que o Atlético não faria grandes investimentos. Eu fiquei pensando, o que são grandes investimentos? Um milhão de reais por um milhão de dólares para ter um jogador, eu não acho um grande investimento, eu acho até barato, levando em consideração um atacante que vem de 27 participações em gol na temporada. Um número bem parecido com o do Terence ali. Então, você imagina pegar e botar um cara que tenha capacidade de participação em gol do Terence no time do Atlético. Você aproxima muito mais o Atlético do gol. Mas a pergunta que eu acho que tem que ser feita no vídeo é o Mendoza é um jogador que chega para ser um reforço de peso ao ponto de se pagar uma grana braba para ele de salário? A gente vai debater isso agora, mas antes eu vou fazer alguns avisos, fazer aquela venda que vocês sabem que eu preciso fazer. Evolução Piso, a melhor loja de piso de todo o Paraná, que está pronta para atender sua casa e seu negócio. Meu querido, meu querido KTO, minha querida KTO, seguinte, Copa do Mundo é uma oportunidade diária de eu fazer dinheiro. Nessa segunda, quem joga? Seleção Brasileira. Seleção Brasileira pega Suíça, uma Suíça envelhecida, uma Suíça que teve dificuldade contra Camarões. Então, o que você deve fazer? Ir lá na KTO e botar um dinheirinho. Usa o nosso código, três pontos. Três pontos. Lembrando também da United, a melhor academia de Curitiba. Fica no bairro Água Verde, bem pertinho de você, para você entrar no shape no verão, beleza? Além disso, a nossa loja é da Centauro, está aqui na descrição. Ainda estamos em momento de Black Friday, tênis, mochila, camisa do Atlético, camisa da Seleção Brasileira. Tem de tudo lá, barraca, bicicleta, o que você quiser, beleza? Vamos começar a falar sobre Mendoza. Eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa deixar muito claro. Primeiro deles, o Atlético precisa de um ponto à esquerda? Eu acho que precisar não é o termo, tá? Seria bom um ponto à esquerda como o Mendoza chegando? Seria. Mas o Atlético precisa? Eu acho que não. Eu acho que essa pergunta deveria ser feita em toda negociação. O Atlético precisa de um zagueiro? Precisa. Aí, beleza, você pode fazer um investimento maior. Aí, beleza, você pode fazer um investimento que realmente seja considerável ali dentro de toda a sua temporada. porque é uma necessidade. Mas quando você foge da necessidade, o Atlético ainda luta pela permanência do Vitinho, por exemplo. Imagina se o Vitinho ficar Vitinho, Mendoza e Coelho. Assim, a gente precisa avaliar isso muito bem. Apesar de um ou outro poder jogar do outro lado, a gente precisa avaliar isso muito bem. Ainda tem a situação do Canob, que eu enxergo cada vez mais como um ponto à esquerda do que como um ponto à direita. O Atlético, olha para o Mendoza, do que ele enxerga? Um jogador para dar um salto de patamar ou apenas mais uma boa opção? Eu acho que é apenas mais uma boa opção. E esse ponto é muito importante também. Porque existem alguns jogadores que chegam que mudam a equipe de patamar. E esses jogadores, eles merecem uma atenção diferente. Deixa eu dar um exemplo de um jogador que chegaria e mudaria a equipe de patamar. Não sei, é difícil, cara. São poucos assim no futebol brasileiro. Mas sei lá, se o Dudu viesse para o Atlético, o Dudu valeria um esforço financeiro. Se o Dudu tem a possibilidade de vir para o Atlético, e a torcida sabe disso, e o Atlético não faz uma força, eu tenho certeza que a torcida ficaria chateada. Mas não é o caso do Mendoza. O Mendoza não faz o Atlético, por exemplo, virar favorito numa final de Libertadores com o Flamengo. Ou pelo menos equilibrar mais as coisas. Mas, repito, seria mais uma boa opção. O que diz também da qualidade e da capacidade do próprio elenco do Atlético. O elenco do Atlético, ele tem qualidade e capacidade suficiente de receber um Mendoza, que foi um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na última temporada, e não botar ele num pedestal. Porque, por exemplo, se o Mendoza chega em um clube que foi bem na temporada passada, tipo o Fluminense, O Mendoza é um cara que agrega e agrega muito ao Fluminense. Eu não sei se ele agrega do mesmo nível ao Atlético. Outra pergunta que se deve fazer, e eu acho que essa aí é quando a gente fala desses principais protagonistas de qualquer time. O Mendoza, ele tem personalidade de protagonista? Se você entrar em qualquer portal do Ceará, canal que fala especialmente do Ceará Esporte, tu vai ver que não. Tu vai ver que depois da eliminação na Sul-Americana, o Mendoza, ele tem duas participações em gol e ficou fora um monte de jogos. Nessa briga pra não cair do Ceará, basicamente não pôde contar com os gols do Mendoza. O Mendoza teve o início de Brasileirão impressionante, marcando gol ali quase todo jogo, mas quando a corda apertou, não dava pra contar com o Mendoza. Na Sul-Americana, beleza, fez alguns gols importantes ali, mas o Ceará acabou eliminado das quartas de final, se eu não me engano. Então, assim, eu fico pensando, tem jogador, bicho, e quando a corda aperta, ele cresce. Quando você tá numa situação de mais exigência, ele cresce. E, assim, na melhor temporada da vida do Mendoza, numa temporada de mais de 25 participações em gol, a gente não teve o Mendoza crescendo nesse aspecto. Muito pelo contrário, a gente viu o Mendoza se apagando em momentos decisivos, se apagando em momentos importantes. Esses são todos argumentos que eu acho que servem pra desfazer a ideia que o Mendoza seria um reforço pra se pensar em 400, 500 mil. Tá? Primeiro ponto. Existe o contraponto. Existe o contraponto importante do encaixe que o Mendoza tem. O encaixe técnico, já que é um jogador que vem num momento ótimo. Assim, só pra eu dar um exemplo pra vocês. O Coelho, na temporada passada pelo Bragantino, ele teve 10 participações em gol. Sabe quanto ele teve essa temporada? 8. Você mantém uma média. Se você mantém a média ali do Mendoza, de 20 e poucas participações em gol, você tá trazendo um cara que te aproxima do gol e, naturalmente, te aproxima de vitórias. Naturalmente, te aproxima de estar sempre mais perto dos 3 pontos. E eu acho que isso é foda. Sabe? Não é um cara que tem um encaixe físico no time do Filipão. Tem um encaixe físico muito claro no time do Filipão. Sabe? Um jogador forte, um jogador de velocidade, um jogador que consegue explorar profundidade, consegue vir pro meio, se movimenta muito bem, sabe gerar vantagens. A gente não tá falando de qualquer jogador. A realidade é essa. O Mendoza hoje não é qualquer jogador. Mas a gente precisa lembrar também que ele tá saindo de um contexto X pra um contexto Y. Com todo o respeito ao projeto do Ceará. Com todo o respeito ao que foi feito no Ceará. E eu acho que, mesmo com o rebaixamento, dá pra entender ali que um bom trabalho vinha sendo desenvolvido. E assim, a gente enxergar que o Atlético, ele tá acima em todos os sentidos possíveis, eu sinto que a gente pode ver também o Mendoza crescendo nesses pontos negativos que a gente falou. Sabe? Então, assim, é difícil, cara. É difícil até pensando, pô, trazer um jogador que desequilibre. Não sei qual jogador pode desequilibrar. Não sei. Eu repito, eu gostaria de ter o Mendoza. Mas eu acho que o custo-benefício, mesmo o Atlético vindo de anos e anos e anos e anos de superávit, ele precisa ser avaliado. Não dá pra mudar a estrutura econômica e a política de futebol do clube. Não dá pra mudar 100%. Mas dá pra ser mais permissivo. Você começar um 2023, uma disputa de Libertadores, por exemplo, com mais a opção do Mendoza, eu acho que o Paulo Turra comemoraria. Eu acho que você é visto de maneira diferente. Ele é um cara que tem uma capacidade de mudar rotas de jogo, que eu gosto muito também. O Mendoza, pô, 0x0. Sei lá, quem cai no nosso grupo? O Tolima cai no nosso grupo. 0x0, jogo apertado na baixada, que nem aquele de 2019. Bicho, bota o Mendoza, ele vai botar fogo no jogo. Ele vai... Isso aí ele te entrega. Isso aí você pode ficar tranquilo. Mas quartas de final contra o Estudiante na casa do Estudiante, sair, eu não sei se ele te entrega. É esse o meu ponto. Sabe? Então, assim, a gente tem que avaliar muito bem. Ô, Mendoza, chegaria pra ser um reforço de peso? Não. Chegaria pra ser muito bom reforço. Reforço de peso é outra pra te ler. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Opa, não tô conseguindo desligar. Tamo junto. É nóis agora. Tchau, tchau. Obrigado.